Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de agora é a aula de número 144, uma aula de linguagens. E eu quero mostrar para vocês aqui o slide. Eu quero saber, olhando a imagem, vocês acham que nós iremos falar sobre o quê? Então, o Véa vai mostrar aqui para vocês o slide. Olha só, a Proiane dormindo em cima da lua, sobre o que a gente vai falar, né? A gente vai falar, o tema da nossa aula de hoje é o nome de um livro, ó. O livro A Casa Somalenta. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido aí essa história na escola, em alguma contação de história, né? É uma história bem legal, bem conhecida já aí para algumas crianças. E a gente vai ler aqui hoje, tá bom? Antes da Pro começar a leitura, peçam, já peguem aí, organizem aí caderno, lápis, a borracha, porque vocês vão precisar dela para fazer atividade, né? Então, vamos lá. Se você estiver aí contando com a ajuda da mamãe ou do papai, pede para eles pegarem material para você, deixa tudo organizadinho. O ideal é que você já deixe esse material todo aí pertinho de você, tá bom? Para não precisar estar se deslocando aí na hora da aula. Então, já deixa tudo organizadinho aí para o momento da nossa aula. Então, para o momento da história, senta bem confortável aí na sua poltrona, né? Na sua cadeira, para tentar se concentrar bastante, tá jóia? Então, se concentra aí para a gente fazer a leitura junto, tá bom? Para não dar sono, hein? A gente está falando de casa sonolenta, mas não é para dar sono em ninguém, não. Olha lá. Deixa a Pro só consertar aqui. Pronto. Deixa eu ver se agora está melhor para a gente compartilhar, para ficar uma imagem bem bacana para vocês. Pronto. Agora está bom. Vamos lá. Vamos lá. A Casa Sonolenta. Quem escreveu essa história foi Audrey, Audrey Wood, né? E foi ilustrado por Dom Wood. Olha eles aqui, ó, na porta da casa deles, Dom e Audrey, né? Dois autores aí norte-americanos. Então, vamos lá? A Casa Sonolenta. Olha só a capa desse livro. Olha só a imagem. Ai, dá até um soninho, né? A vovó bocejando. A própria bocejou. Ai. Já viram isso? Quando alguém boceja na nossa frente, a gente tem vontade de bocejar também, né? O cérebro da gente, né? Prega essa peça, né? E nós. Então, vamos lá? Vamos lá. Era uma vez, uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Pode estar chovendo, igual hoje aqui no dia que a Pronto está gravando essa aula para vocês. Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó, uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó, tinha um menino, um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa cama, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino, um menino sonhando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro, tinha um menino, um menino sonhando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato, tinha um menino sonhando, em cima de 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 uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse rato, tinha uma pulga, olha ela aqui, pulga. Em cima desse rato tinha uma pulga. Em cima desse rato tinha uma pulga. Olha ela aqui, pulga. em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada que picou o rato, olha o rato aqui, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Curtiram a história, gente? Legal, né? Uma história, uma casa sonolenta, e aconteceram várias coisas nessa casa, né? Deixa eu compartilhar aqui o slide. Aconteceram várias coisinhas aí nessa história, né? Apareceram diversos personagens, os personagens fizeram, tiveram ações, diferentes ações na história, né? Então a gente viu cachorro, a vovó, o menino, a pulga, o rato, o gato, né? E cada um foi fazendo uma coisa aí nessa história, né? Além disso, a gente viu também que foram acontecendo algumas coisas no decorrer da história, e que os personagens, eles estavam fazendo coisas antes de serem acordados. Então a gente vai fazer agora uma atividade para a gente ver quem eram esses personagens, o que cada um estava fazendo antes e o que cada um fez depois, certo? Então vamos para a nossa atividade? Vamos para a nossa atividade. Deixa eu compartilhar a tela da atividade. Lembra que a própria gente vai pegar o caderno? Então é agora. Olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um ditado de imagens, né? Tenho certeza aí que na sua escola, as prós de vocês já devem ter feito vários ditados. Aqui também nós já fizemos, né? Agora a gente vai fazer um ditado um pouco diferente. Então pega seu caderno e coloca aí o título da atividade, ó, o ditado de imagens, tá bom? Coloca o nome ditado de imagens e número, ó, do número 1 até o número 10, tá certo? Como a pró já explicou, você pode colocar um embaixo do outro, mas como a tela da pró não cabe todos os números um embaixo do outro, a pró colocou em duas colunas diferentes, né? Você pode fazer da forma como você achar melhor. Só deixa o espaço para você poder escrever aqui, ó, a palavra, tá bom? Então a pró vai passar algumas imagens, cada imagem tem um número e você vai copiar o lado do número o nome da imagem que a pró tá passando, tá bom? Então nesse primeiro momento a pró não vai falar o nome da imagem, a pró só vai mostrar a imagem para você e você vai pensar na palavra e vai escrever do jeito que você entende que é, tá certo? Se você estiver no YouTube, vá pausando. Se você estiver na televisão, vá tentando fazer, vá acompanhando aí, pede ajuda à mamãe, né? Para você tentar lembrar o nome da imagem. Se você não conseguir acompanhar tudo agora, você pode acompanhar na hora da reprise, né? Quando repetir a aula novamente, aí você observa tudo direitinho, certo? Então vamos lá. Número 1. Ó, a imagem número 1 é essa aqui. Escreva o nome dela. Pensa em cada letra, no som. Vamos para o número 2. Imagem número 2. Escreva o número dela, do ladinho. O nome dela, né? Dessa imagem, do ladinho. Vamos para o número 3. Qual é o nome dessa imagem aqui, ó? Dessa pessoa que está aqui sentada. Escreva aí do lado. Lembrando de usar a letra bastão, ó. Que é essa aqui, tá certo? Vamos para o número 4. Como é o nome dessa imagem. Observando, né? Que são personagens que aparecem na nossa história. Então fica bem fácil de você lembrar o que é. Vamos para o número 5. Escreva o nome desse, do lado do número 4. E agora o número 5. A prova volta depois de novo, tá bom? Para você, se você esqueceu alguma aí. Qual é o nome dessa imagem? Escreve aqui do lado. Vamos para o número 6. Como é o nome desse bichinho? Escreve aqui do lado. Escreve aqui do lado. Número 7. Opa, ficou repetido. Deixa para eu tirar aqui esse. Ficou repetido. Então aqui, ó. Esse aqui é o número 7. Deixa para eu consertar. Número 7 é esse, hein? Coloca o nomezinho dele. Esse aqui é o número 8, ó. Corrige aí. Número 8, ó. Esse aqui. Eu acho que a próxima vez é o número 8. Não foi? Pronto. Deixa até o número 8. Prontinho. Vamos voltar agora? Agora a prova vai voltar lá para a primeira imagem. Aí você vai pegar na sua lista aí agora, tá bom? Você vai observar aqui. E aí a prova vai colocando o número. Você vai conferindo aí na sua lista, tá bom? Então vamos lá. Essa é a primeira imagem. Como é o nome dessa imagem? Vamos escrever juntos. Ó. Casa. Vamos lá? Será que eu escrevo casa assim? Ó. Casa. Será que é assim que eu escrevo casa, né? O som do K, ó. Opa. Deixa eu usar outra aqui. Esse som do K, a gente não representa com a letra K. A gente representa esse som, ó, com a letra C. A sílaba C e o A. Ó. As sílabas, as letras, né? Formando a sílaba K. Ó. Casa. Tá bom? Número 1. Casa. Confere aí na sua lista. Né? E aí se você escreveu de uma outra forma, coloca do ladinho a forma correta. Né? Então se você escreveu assim, por exemplo, ó. Como a prova botou aqui, ó. Ca-za. Do lado você escreve a palavra certa, ó. Ca-za. Tá bom? Não apague o que você fez, não. Deixa aí pra você analisar, pra você observar. Tá certo? E escreve o jeitinho convencional do lado. Vamos pra questão número 2, ó. A palavra número 2. Que objeto é esse? É uma cama. Ó, a gente viu que o K lá de casa é o C e o A. Então a gente aqui vai usar o K do mesmo jeito, ó. Vamos pro número 3. Vamos pro número 3? Número 3. Vamos para o número 3. Como é o nome dessa personagem que aparece aí na história? É a vovó. Vamos escrever o nome da vovó. Vó. Vó. Esse segundo O tem um acento agudo. Ele tem esse tracinho em cima do O que é para dizer que tem um som mais forte. Porque se a gente não colocar ele, fica vovó. E é vovó. Tem um acento no segundo O. Certo? Vovó. Questão número 4. A palavra número 4. Como é o nome desse personagem que aparece na história? É o menino. Vamos escrever menino? Vamos lá. Me. Mi. Nó. Menino. Show. Escreveu assim, menino? Ó. Me. Ni. Nó. Menino. Vamos para a próxima? Esse aqui, como é o nome dele? Vamos lá escrever. Cachorro. Vamos lá. C. Ó o C lá de casa, de cama. Ó. Mesmo som. Ó. Do C. Ó. C. Chó. Como é que eu escrevo o chó? O C. H. E o O. C. Chó. Ró. Como é que eu faço o Ró? Esse Ró, ó o som comum é, ó. Arranha a garganta. Se eu botar só um Rê, vai ficar cachorro. Não é cachorro. Não é cachorro. Ró. Para ter esse som do Ró arranhando a garganta, a gente bota os dois Rês, tá bom? C. Chó. Ró. Certo? Cachorro. O nome desse aqui? Gato. Vamos ver gato? Ó. Gá. Ó. Gato. Gatinho, né? Que arranhou o cachorro. Vamos lá para o outro personagem. Como é o nome desse? Que a pulga mordeu o bichinho. A pulga picou o bichinho. Como é o nome dele? Rato. Ó o Rá. Ó o Pró, o mesmo som do Ró. Parece, né? Que é o mesmo som. Só que no início da palavra, a gente não pode botar dois Rês. A gente bota um só. Ó. Rá. Tó. Certo? São regrinhas aí do português que com o passar do tempo vocês vão aprendendo. Esse último bichinho aqui que aparece. O comandante desse bichinho é a pulga. Vamos escrever pulga. Ó. Pulga. Pulga. É a única que estava acordada na casa sonolenta. A pulga. Vamos lá agora voltar para a nossa lista. Será que a ProLembre não deixou do mundo? Vamos lá. Vamos lá, ó. A primeira foi a casa, né? A segunda, deixa eu pescar aqui, foi a cama. Cama. A terceira foi a vovó. Depois foi o menino. Será que eu estou certa, meu Deus? Menino. Deixa eu botar para cá. Opa, aqui. Pronto, aí fica mais fácil. Foi o menino. E o outro foi o qual? O cachorro. Cachorro. Sua lista está assim? Deixa eu diminuir um pouquinho, porque eu estou embaralhada, né? Pronto. Deixa eu excluir esse, aí fica mais fácil. Pronto. Cachorro. Número seis foi o... Deixa eu botar para cá. O seis foi o gato. Vamos botar aqui o nome gato. O sete foi... Vamos ver quem foi o sete. O rato. E o oito foi a pulga. Não é isso? Opa. Pulga. Pronto. Confere aí todas as palavrinhas da sua lista. Vejam aí todas as palavrinhas. Agora, eu quero que você circule para a pró. O nome, onde está a palavra gato. Lê aí na lista que nós fizemos a palavra gato. Vamos ler? Aqui está a palavra casa, cama, vovó, menino, cachorro e gato. Então, você vai circular. A prova vai botar aqui de vermelho. Vermelho, ó. Qual é o número da palavra gato? É o número seis. Agora, eu quero que você procure a palavra cama. Circule. Eu faço um X agora. Um X na palavra cama. Isso. Qual é o número da palavra cama? Número dois, ó. Aqui a palavra cama. Tá joia? Vamos agora para uma outra questão que a pró fez aqui para a gente. Para a gente entender a história. Vamos enumerar. O que é isso, Proiane? É colocar o número em que apareceu. Então, aqui está os números de um a seis. E a gente vai ver aqui a ordem dos acontecimentos. A ordem que aparece na história. Então, o número que aconteceu, cada coisa, a gente vai colocar aqui dentro. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Então, quem é que estava... O que foi que aconteceu primeiro na história? E aqui foi a primeira coisa que aconteceu na história. Quem estava dormindo, né? Era uma vez, uma casa sonolenta, onde todos estavam dormindo. Não tem dormindo aqui. Depois, a vovó estava fazendo o quê? A vovó estava roncando. Então, onde é que está a palavra roncando? Procura aí para a pró. Roncando. Começa com que letra? Com a letra C. R, né? Então, onde é que tem a letra R? Aqui. E aqui, qual das duas é roncando? Ron. Ron. Então, é o rei e o o, né? Aqui tem rei e é. Então, essa aqui não é. Então, o número um, ó. Roncando. É essa palavra aqui, ó. Roncando. Depois de roncando, quem é que aparece? Aparece o menino. E o menino estava fazendo o quê? Sonhando. Vamos colocar. Onde é que está a palavra sonhando? Começa com a letra C, ó. Som. Sonhando. Acharam? E só o número dois está aqui. Sonhando. Depois do menino sonhando, aparece o quê? Um cachorro cochilando. Cochilando. Onde é que está escrito a palavra cochilando? Co. Co-chi-lando. Olha o co aqui, ó. Co-chi-lando. Vamos botar o número três? Colocar o número três. Agora, depois do cachorro cochilando, aparece um gato ressonando. Onde é que está a palavra ressonando, ó. Ré-sonando. Olha o ré. Isso aqui, ó. Ré-sonando. Então, vamos botar que número agora é o número quatro, né? Já foi um, dois, três e um, quatro. Depois do gato ressonando, aparece o rato dormitando. Onde é que está a palavra dormitando? D-O-R-M-I-T-A-N-O. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. E por último, o rato dormitando, aparece a pulga acordada. Então, é o número seis, ó. Vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa foi a sequência, ó, em que essas ações acontecem na história. Agora, qual foi a ação de cada personagem, né? No finalzinho. Começou por quem, né? A pulga fez o quê no rato? A pulga picou, né? Então, ó, onde é que está a palavra picou? Pi-co-u. Começa com a letra P, né? Onde é que está? Aqui está a pulguinha. Vou levar, ó, a palavra picou, ó. Picou. A pulga picou o rato, né? E o rato fez o quê? O rato assustou o gato. Então, o rato está aqui. Vamos levar para a palavra assustou. Onde é que está a palavra assustou? Começa com a letra A, né? Tem duas palavras que começam com a letra A aqui, ó. A e o A aqui. Qual das duas está escrito? Assustou. As duas terminam da mesma forma, ó. Ou. A... Ih, ainda tem um erro aqui. Deixa para corrigir, ó. Pronto, agora está certo. Acontece, né? De faltar uma letrinha. O rato, ó, assustou. Assustou quem? O gato. E o gato fez o quê com o cachorro? Arranhou o cachorro. Onde é que está a palavra arranhou? Ih, só vou levar aqui, ó. Arranhou. O gato arranhou o cachorro. E o cachorro fez o quê? Caiu sobre o menino. Onde é que está a palavra caiu? Procura aí, papró. O cachorro caiu sobre o menino. E o menino fez o quê? Deu um susto. Onde é que está a palavra deu um susto na vovó? Só parece que deu um susto, né? Ó, deu um susto. Olha só aqui, ó. Deu um susto na vovó. E a vovó fez o quê, gente? A pobrezinha da vovó quebrou a cama. Então, onde é que está a palavra quebrou? Acho que sobrou, né? São espécies. Mas nem sempre, viu? Tem que conferir, ó. Quebrou. Muito bem. Agora, para a gente finalizar a nossa aula, né? Todas essas palavras que nós ligamos, elas demonstram ações, né? Que os personagens fizeram na história. A prova vai compartilhar com vocês um jogo, tá bom? Para a gente relembrar a história. Finalizar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Já vai aparecer para vocês. São nove questões, hein? Vamos para a primeira. Ó, número um. Quem estava roncando na casa sonolenta? Quem foi que estava roncando? Foi quem que estava roncando na casa sonolenta? Foi a vovó. Onde é que está a palavra vovó? Na letra A, na letra B ou na letra C? Aqui no jogo não está escrito vovó, está escrito avó. Onde é que está escrito avó? Na letra A, B ou C? Avó. Ó, A, vó. Então, letra A. Acertamos. Vamos para a questão dois. O rato estava dormitando em cima de quem? Letra A, do cachorro. Letra B, do gato. Ou letra C, da avó. O rato estava em cima de quem? Do gato, né? Onde é que está a palavra gato? A, B ou C? Na B. Vamos agora para a questão três. Quem foi o primeiro a deitar na cama? Foi letra A, o menino? Letra B, a avó? Ou letra C, o gato? Quem foi o primeiro que estava ali, ó, na cama? Foi a vovó. Letra P. Muito bem. Vamos para o número quatro. Na casa sonolenta, todos viviam fazendo o quê? O que eles faziam? Eles viviam dançando? Viviam conversando? Ou viviam dormindo? Viviam dormindo. Muito bem. Próxima, questão cinco. A pulga está acordada em cima de quem? Do gato, do cachorro ou do rato? Do rato. Muito bem. Vamos para a próxima, questão seis. Quem foi picado pela pulga? Foi a avó, o rato ou o cachorro? O rato. Joia. Questão sete. Você se lembra do nome da história? Era A, casa torta? B, a casa sonolenta? Ou C, a casa feia? A, B ou C? B, a casa sonolenta. Questão oito. O que o gato estava fazendo enquanto dormia? Letra A. Ele ressonava, ele roncava ou ele dormitava? O que o gato fazia? Ressonava, né? Ressonando. E o nove? O cachorro estava dormindo em cima de quem? Da avó, da pulga ou do menino? Do menino. Muito bem. Essa foi uma história, né? Mais uma história de acumulação, né? O jogo fica fazendo barulhinho. Foi mais uma história de acumulação, né? Uma história de repetição, em que uma ação vai levando a outra, né? A gente vai repetindo várias vezes as ações dos personagens. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Revisem a lista aí de vocês. Observem as palavras, né? E façam outras listas, tá bom? Para vocês irem treinando a escrita de vocês. Nós nos vemos na próxima aula, gente. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto